Sintonia, troca de experiências e um bate-papo descontraído sobre Espiritismo na sua manhã. Deusa Nogueira explica a mediunidade em nosso dia a dia. Começa agora na sua rádio Rio de Janeiro o programa Conversando sobre a mediunidade. Olá amigos, ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Mais uma vez estamos nós aqui conversando sobre a mediunidade. E hoje vamos conversar com a nossa companheira querida, a nossa Regina, né? E ela é trabalhadora aqui do nosso Centro Espírita Leão Deni. Ela dirige sala de trabalho mediúnico do atendimento espiritual, a chamada desobsessão. E ela vai contar pra gente uma experiência que é muito interessante. Eu tenho certeza que muitos companheiros estão passando ou passaram ou podem até passar por isso. Bom dia, Regina. Bom dia. Bom, a minha experiência, assim, que ficou constatado que a espiritualidade, quando nós estamos dispostos a trabalhar, ela nos ajuda. Eu fiquei grávida da segunda vez, aí me afastei um tempo do trabalho mediúnico. e eu quis voltar, né? Deu um tempo, eu quis voltar, mas eu trabalhava longe. Eu trabalhava na Barra da Tijuca. E tinha que vir, né, aqui pra Bento Ribeiro. E cada vez mais eu sentia dificuldade em retornar por causa do trânsito. Ah, então vamos lá. Olha só, gente. É uma coisa muito interessante. A gente às vezes faz parte do trabalho de carteirinha, né? A gente tá lá toda semana, tudo bem. Aí acontece uma circunstância na vida que não precisa ser necessariamente negativa, né? Às vezes tem uma doença, uma situação séria. Mas no seu caso foi uma circunstância muito feliz, que foi o nascimento de uma filha, né? O neném que chegou. Aí o neném chega e a gente sabe que o nascimento de uma criança, ela requer cuidados, né? Ela requer tempo. Porque o bebê, ele é dependente. Então, por mais que a pessoa terceirize, ela vai ter atenção. E mais a sua lida profissional também, não é? Porque com certeza você precisava trabalhar, tinha uma vida profissional intensa. E aí vai acontecendo assim, Regina. Só pra gente dar um parêntese aqui. Há necessidade. Mas vai havendo também uma acomodação? É, vai, né? Com o tempo vai, vem a família. O marido não era espírita, né? Mas a vontade de retornar para o trabalho era muito grande. Não me afastei do centro, mas do trabalho, da desobsessão, sim. Né? Porque aí chegar de noite, ficava difícil, né? Eu trabalhando. Mas eu me dispus a voltar. Falei, não, eu tenho que voltar agora. Já tinha com quem deixar o bebê. Isso, exato. Eu falei com a minha cunhada, se podia ficar com ele à noite lá. Ah, eu fui, né, assim, preparando o campo, né? Sim, exato. Fazendo a busca de quem podia ficar e tudo. Mas aí, aí eu retornei. E só que eu não estava conseguindo vir por causa do trânsito. Porque eu trabalhava na barra e vinha pra cá. E havia a possibilidade de eu fazer uma permuta no trabalho. que é uma coisa meio difícil, assim, de encontrar, pra vir aqui pra o Fórum de Madureira. Que é em Cascadura, é aqui pertinho. Seria mais perto, então, né? Então, assim, uma permuta no trabalho. E aí, como foi falado, né? Mas não há problema nenhum, né? A menina, você trabalha lá de direito. E aí, pra trocar de um local. E aí, observa só, gente. A gente sabe que essas permutas não são fáceis. Porque a pessoa, na verdade, quando está numa tarefa, num trabalho, né? Ela organiza a vida. Dentro daquele local, tem gente até que se muda, né? Pra ficar mais próximo, tudo isso. Então, não é uma coisa fácil. Mas você conseguiu a permuta, né? Consegui. Aí, eu comecei a perguntar, né? Assim, as pessoas. E no meu próprio local de trabalho, uma colega de trabalho falou assim. Ah, eu tenho uma pessoa que quer fazer... Que está lá pra onde eu queria vir, né? Que quer vir pra cá. Liga pra ela. No mesmo dia, na mesma hora eu liguei. Ela, não, eu estou interessada em sim e tudo. Aí, conversei com as pessoas, né? Que tem que ter autorização dos chefes, né? E tudo. Não, vamos, vamos. Assim, em uma semana, nós conseguimos trocar. Ela veio pra onde eu estava. E eu fui, né? Pro local mais perto daqui, de Bento Ribeiro, né? Aí, depois que eu engrenei, não saí mais. Aí, foi muito bom. E aí, você, então, você conseguiu ver isso? Uma ajuda, não é? Sim, eu pedia a espiritualidade nossa que eu possa encontrar alguém pra eu fazer essa permuta. Que eu quero ir pra mais perto, né? Era até mais perto da minha casa, inclusive, e do centro também. Só com essa permuta que eu conseguiria voltar efetivamente pro trabalho, né? Aí, eu pedi muito. Eu pedi e tudo aconteceu assim em uma semana. Foi muito rápido. E aí, você, mais interessante, eu estou observando aqui, né? Que a sua prioridade foi voltar para o centro, né? Na verdade, para esse trabalho não era nem a questão de ser próximo de casa, porque parece que a questão de casa estava certinho, né? Mas a sua determinação, a sua movimentação era para voltar ao trabalho mediúnico, né? E aí, a gente está vendo aí uma questão do foco, não é, Regina? Foi sim. E assim, eu percebi nessa minha movimentação o amparo da espiritualidade. Eu percebi claramente. Assim, as coisas foram correndo de uma maneira, assim, muito fácil, muito rápido. Porque eu estava disposta realmente a voltar. Não, eu quero voltar para o trabalho, vou fazer o possível para eu voltar para o trabalho. E fui buscando, né? As possibilidades, fui procurando. E no meu próprio local de trabalho, encontrei um... Eu falei, né? Ah, eu queria tanto fazer uma permuta. Ah, e todo mundo... Não, eu conheço, assim. E no instante, as coisas foram aparecendo. Essas autorizações, né? Eu fui lá, ela veio aqui. Tudo correu, assim, muito rápido. É interessante que, há um tempo atrás, foi lançado um livro que fala sobre a lei da atração, né? E foi uma moda. Não foi só o livro, né? Era livro, era filme, era vídeo, né? E aí, falava das coisas para você conseguir, se você pensar firmemente, você vai conseguir. As coisas caminhavam por aí, né? E aí, muita gente, até espírita, você é uma beleza, né? A gente agora consegue tudo, o segredo, né? Ela é até o nome do livro segredo. E aí, a gente vai vendo que, na verdade, ele fala de uma lei, mas é uma lei que existe. Porque quando a gente se afasta de uma tarefa, principalmente a tarefa mediúnica, qualquer tarefa, mas a gente, como está conversando sobre a mediunidade, a gente fala da tarefa mediúnica. A gente enumera mil razões para não comparecer, não é? E aí, a gente se justifica, eu vou ficar muito contente se alguém falar assim, ah, é sim, Deusa, você não pode mesmo vir ao trabalho, é impossível porque você está assim. E aí, é você, né, Regina? Foi no movimento contrário, não é? Foi, foi. Eu queria muito voltar mesmo, né? E depois que eu consegui voltar, eu tive umas dificuldades, depois que não tinha com quem deixar mais a minha filha. Aí, a pessoa que trabalhava para mim, eu falei, eu pago um extra. Aí, ela ficou porque ninguém da família mais queria ficar. Hum, então tem dois momentos, ó. Aí, vamos ver, assim, são duas questões. A primeira foi voltar. Quando você botou o foco voltar, automaticamente você mobilizou, não é? Mobilizou espíritos e mobilizou uma atmosfera fluídica para a resolução do problema. Aí, você resolveu o problema que foi fazer a permuta e voltar. Mas, a partir daí, as coisas não são resolvidas como mágica, né? Você passou a ter outras dificuldades. Vamos lá. Foram sim. Aí, a minha cunhada que ficava com a minha filha não quis mais ficar. A minha mãe também não quis mais ficar. E era, assim, uma dificuldade muito grande. A minha mãe, principalmente, até hoje, ela fala assim, você sai de noite, é muito perigoso, para que você vai? Mas, né, eu nunca dei ouvido a essas coisas, eu quero voltar para o trabalho. Aí, eu fiz um trato com a pessoa que trabalha comigo, né? Até hoje, ela trabalha há muitos anos, desde que a minha filha era pequenina. Para ela ficar mais um tempo, sexta-feira, eu pagava um extrazinho. Depois, eu ia levá-la até a Praça Seca, para de lá ela pegar o ônibus. Eu chegava do centro, pegava, botava as crianças no carro, né? Meu filho, quando eu estava junto, também ia junto. Eu levava até a Praça Seca, para ela pegar uma condução, porque ela morava na Taquara, na época, para ela ir direto para a Taquara, voltava para a casa de noite com as crianças. E, assim, nós fomos fazendo isso até eles terem idade, já, de ficarem sozinhos esse tempinho, né? Exato. Porque aí, meu filho já era mais velho do que a minha filha, ele já ficava com ela. Aí, chegou uma época que não teve mais necessidade dela ficar, né? Até tarde, na sexta-feira, até 10 horas. Ela vai embora 4 horas da tarde, e ela ficava para mim até 10 horas da noite. Eu pagava um extrazinho e tudo. E foi assim por muito tempo. Aí, depois que eles tiveram idade para ficar sozinhos, aí, eu só ficava controlando. Ah, chegou, está tudo bem, né? E é interessante, né, meus amigos? Porque a gente, às vezes, acha, a gente tem falado, conversado muito sobre isso aqui no Leão Deni, que, por a gente ser um trabalhador da mediunidade, por estar numa tarefa de socorro, quando a gente não terá desafios, não terá problemas, né? Quando, na verdade, alguma coisa, o que pode ser resolvido, vai ser resolvido. Porque, na verdade, o que você aprendeu ali? A sair de um movimento de acomodação, do desculpismo, para entrar no movimento de quê? De elevação, né? Mas, por isso, você não ficou só parado, orando, ah, meu Deus, que eu consigo uma permuta, né? Ah, meu Jesus, amigo dos espirituais, falando de Leão Deni, que eu consiga entrar para o trabalho. Não, você se movimentou dentro de recursos ilegais. E aí, eu busco e acharei, né? Você achou. Mas, a partir daí, tinha a questão de uma criança pequena, com quem ficar. E aí, a gente vai vendo muito, quando você falou da família, não querer ficar e tudo, é, assim, a dificuldade que, às vezes, o médium enfrenta para ele estar na tarefa mediúnica. Eu queria que você falasse um pouquinho, Regina, já que você conversa também com os desencarnados, né? Essas dificuldades, elas podem levar à desistência? Ah, pode sim. Pode. Porque tem sempre, assim, um conselho, não vai, né? Assim, eu gosto muito da minha mãe, né? Lógico, eu amo a minha mãe. Mas, ela não tem entendimento do trabalho, do que se faz. Então, ela só fica dizendo, você está muito cansada, vai sair de noite, está um perigo sair de noite, né? É, em nome de um carinho, de uma proteção para uma filha, né? É, é. É, é. Ela olha no olho médio, ela olha a filha, né? Isso, é. Mas, ela não sabe a importância do trabalho. É, e não adianta explicar, assim, porque ela não compreende muito bem. Isso. Né? Então, vem todas essas sugestões. Eu sei que ela não faz por mal, não é? Mas, se a gente for, né? Se deixando levar por esses tipos de influência, e não ver realmente a importância do trabalho que a gente faz, a gente larga, sim. Ah. Vai ficar em casa, não é mesmo tão perigo a rua, né? Hoje está chovendo, hoje está ventando, né? Então, assim, a família que está ao redor, eles não têm conhecimento real da importância do trabalho. E aí, eles podem ser usados pela espiritualidade, para tirar a gente da reta? Ah, pode sim. Pode sim. A minha mãe é uma médium potencial, né? Nunca trabalhou, mas sempre teve mediunidade, né? Exato. E sim, sim. Sim, sim, pode. Isso é muito interessante, né, Redina, que você trabalhando na parte da conversa com os espíritos, né? A chamada doutrinação, tudo isso, eu acho que você observa semanalmente essa influenciação dos espíritos junto às pessoas para a desistência, não é? É, sim. Nós passamos por problemas, né? Passei por vários problemas difíceis, né? Na minha vida, separação, duas, né? Exato. Então, situações muito difíceis, né? Em que eu fiquei sempre com os filhos, morando com os filhos, né? Nessa situação toda. Mas eu sempre falo para todo mundo, se não fosse a casa espírita, eu trabalho, eu não sei o que seria de mim. Então, olha só que interessante. Há convites à desistência. Na reunião mediúnica mesmo, a gente, às vezes, observa o espírito falando assim, eu fiz tudo, e aí, gente, não é falando, porque aqui no Leão Deni, a gente trabalha com a metodologia do endereço, né? Nós evocamos o endereço, o diretor de trabalho evoca o endereço, e a partir dali vem os espíritos ligados àquela casa, ou àquelas pessoas, né? Ou àquela vida, até localidade, não é? Mas, assim, quantas vezes os espíritos falam para a gente médium que eles fizeram tudo para a gente não vir ao trabalho? E depois, na avaliação, a gente vê a dificuldade que se enfrentou, né? De trânsito, junto a familiares, né? Situações de última hora, e até vontade de não vir à tarefa, não é, Regina? É, sim, é... Independente disso tudo, é porque, às vezes, a gente tem aquela falsa ideia de que o trabalho mediúnico, o centro espírita, vai fazer com que a gente não passe por certas dificuldades. Nós temos que enfrentar a dificuldade, sim, e saber que aqui é o porto seguro, independente do que esteja acontecendo na nossa vida, eu acho assim, eu vejo assim, aqui é o meu porto seguro. Eu já vim chorando, dirigindo, chorando, passando pelos problemas, e vim para o trabalho. E é de mim se não estivesse vindo, né? Eu falo assim para uma amiga minha, que se não fosse o trabalho, se eu não tivesse continuado, perseverado no trabalho, talvez eu estaria internada aí numa clínica, né? Para tratamento de depressão, emocional, qualquer coisa assim, né? Porque foram situações difíceis, né? Mas eu nunca saí do centro. Eu falei, é lá que é o meu porto seguro, é lá que a espiritualidade vai me sustentar, vai me ajudar, vai me orientar mais, né? E a gente, nesse trabalho, a gente vê que os problemas são grandes, né? Dos nossos irmãos que chegam para o atendimento, é igual o nosso. Então, essa troca, esse entendimento de ver a vivência, ajuda a gente muito no nosso problema também. É, e a gente está olhando, né? A outra vertente da chamada tarefa da desobsessão. Porque mal compreendido, e o Altivo gostava muito de falar, o atendimento espiritual, né? Porque mal compreendido, a ideia que dá é que existe alguém muito bom, alguém bonzinho, e uma porção de gente mazinha, né? Tudo mazinha, ou então, tudo doentinho, os pobres coitados. E que, na verdade, aquela criatura é o grande benfeitor que vai ajudar, que vai alimentar, que vai oferecer tudo ao outro, né? Quando, na verdade, Regina, você falou em troca. Eu acho muito interessante isso. Por quê, né? Porque, muitas vezes, a dor que o espírito vem chorando é semelhante à dor que a gente vê chorando também, né? E quando ele vê que você mesmo chorando está no trabalho, isso deixa o espírito com a pulga atrás da orelha, né? Ué, mas ela tem problema e está aqui? Então, isso serve muito, né? De ponto de referência, não é? É, sim. Inclusive, espíritos que estavam ali sendo atendidos, né? Assim, sem noção ainda do desencarne, assim, um pouco desorientado, que deram uma lição de amor pelo outro muito grande. Olha só. O espírito, quando viu, né? A mulher que ele amou durante muito tempo, né? Que desencarnou, ele criou os filhos sozinhos, mas nunca quis casar novamente. E quando ele a viu lá, que ela estava presente, ele fez uma declaração de amor, assim, uma coisa mais linda que todo mundo chorou na sala. Então, pra gente, né? Aprender, né? Que nós, né? Temos que fazer essa troca da fraternidade, que eles têm muito a nos ensinar também. Que, às vezes, eles estão ali numa condição de desorientação ainda. Mas são pessoas maravilhosas, espíritos, assim, com um amor muito grande no coração, com uma experiência de vida muito grande, né? E a gente aprende com eles. Então, você está falando aqui da questão da troca que existe entre encarnados e desencarnados. E é isso, gente, que a gente vê Kardec fazendo essas questões, né? No próprio filme que nós estamos gravando, mas está na época desse filme Kardec, a gente vê o grande trabalhador que ele foi e as dificuldades que ele teve na própria questão da mediunidade, do trato. As irmãs Bodin, né? A senhora, a senhora, a senhora já fez, naquele momento em que ela falou, se ela me é o nome, não vai estar aí? Então, as incompreensões, a dificuldade é o codificador, né? Mas ele não deixou, assim, de oferecer o melhor e de receber o melhor do outro. Eu lembro, assim, num determinado momento do filme, em que ele recebe uma mensagem consoladora. E aí, assim, o médium, né? Assim, mesmo estando aborrecida com ele, a pessoa passa a mensagem e aquela mensagem é interessante. Então, acho que quando você fala desse aprendizado, quando você falou dessa declaração de amor, né? Quer dizer, como é que o espírito obsessor vai fazer uma declaração de amor? É que, na verdade, todo mundo ama alguém, né? E eu creio até, né, Regina, que o ponto-chave da doutrinação é descobrir esse ponto sensível do espírito, não é? É, sim. Ele tem... Ele traz uma dor. Nem todos, assim... Às vezes, ele não tem uma dor muito grande, mas ele não tem conhecimento da vida após a morte. Então, ele fica desorientado, sim. É, preso ali, ao seu local, aonde ele tinha um vínculo afetivo, não é? É, assim, a desobsessão, às vezes, traz essa ideia, né, de um espírito mau, mas não são. São espíritos como nós. Nós temos esse conhecimento da vida após a morte, né? E mesmo assim, muitas vezes, a gente caminha desorientado, não é? A gente comete desmandos, comete determinadas questões. Então, eu acho que essa questão dessa igualdade, né? Dessa fraternidade e dessa troca, não é? Que vamos lá. E a gente até aprender que, muitas vezes, um amor mal orientado, ele pode causar prejuízos, não é? Quando vira uma paixão, não é? E no momento em que tem uma orientação, orientação da doutrina, ela vai fazer com que a gente observe os valores, não é? É, assim, é... Às vezes, o que a gente mostra para o espírito, que esses que ficam realmente ali nessa questão da vingança, né, do ódio, é para olhar para dentro dele, né? O sentimento dele. Nós também temos esses sentimentos. Não é só porque ele está ali perturbando, querendo uma vingança, que é só dele aquele sentimento. Nós também temos esse sentimento. E nas histórias que eles nos contam, passa um filme, pelo menos na minha cabeça, de coisas da minha vida, que mesmo aconteceu comigo, ou que eu já vi acontecer, né, na vida de relação, que é um exemplo. Que a gente tira dali uma lição. Quando passar isso novamente e observar, né, assim, é um alerta para a gente. Não fazer igual. Então, é despertar dentro da pessoa o sentimento bom que ela deixou para trás, nessa obsessão, né? Ele fica tão apegado naquele sentimento ruim, da desforra e do ódio, que a gente tenta fazer com que ele olhe para dentro de si e pense nas coisas boas que ele já passou. Né? Para que ele se liberte daquele sentimento e que ele siga, da melhor forma, a vida dele. E deixe que o outro caminhe, né, do jeito que escolher. E aí, o interessante nisso, né, é que quando a gente faz esse exercício com o outro, a gente acaba fazendo com a gente mesmo, né? Eu, pessoalmente, você sabe que eu falo muito isso, né? Eu não me meto em muita encrenca por causa desse trabalho. Porque eu sei, como diz o jovem, que aquilo vai dar ruim, né? Aquela encrenca vai ser uma coisa boa. Então, eu procuro, desde agora, começar a me trabalhar, né, para não cair naquele ponto. E quando você fala desse aprendizado, é isso, né? Então, eu acho que a gente pode ficar nessa questão da mediunidade, do exercício mediúnico, como um grande aprendizado, né? E o aprendizado verdadeiro, ele vem de todas as partes, né? É assim. Nós aprendemos aqui com os nossos irmãos, né, nas aulas, nas trocas de experiência, né? Você mesmo, quando traz a tua experiência, né, de tantos anos no trabalho, ajuda a gente construindo na nossa vida o que Jesus fez ensinar para nós, né? Tomar conta do nosso pensamento, certas brincadeiras. Eu aprendi muito isso aqui, certas brincadeiras que, às vezes, a gente achava que não tinha nada demais e tem, não é? Muitas coisas eu aprendi. Eu tento trazer isso tudo para a minha vida, realmente, olhando para mim mesmo e tentando ser uma pessoa melhor. Eu fico no meu trabalho assim, gente, vamos tentar ser pessoas melhores, né? Porque a gente tem a experiência, né? É, a experiência, como eu trato com o público, né? Onde eu trabalho, a gente vê pessoas de todas as formas, com todos os pensamentos, um lugar de conflito, realmente. Então, eu fui aprendendo, né, a ter cuidado com as coisas que eu falo, com as coisas que eu penso, né? Com as brincadeiras. Eu já consegui melhorar bastante. Então, gente, a gente vai vendo isso, né? É o exercício mediúnico como uma grande lição, porque senão a gente vira a máquina de produzir fenômenos, né? E o grande objetivo da lei de Deus é o progresso. E eu só progrido quando eu vejo o fato, eu analiso e eu trago para mim, porque senão eu vou dar a lição para o outro. Mas será que aquilo tem valor? E eu creio que no contato mediúnico, a gente vendo a dor do outro, mas vendo o valor que o outro tem, não é? A reação do outro, a gente está a cada momento, eu achei muito boa essa afirmativa sua, Regina, a gente vai procurando ser uma pessoa melhor. Então, amigos, que a gente, no dia de hoje, a gente lute, né? Aproveite o ensejo para sermos pessoas melhores. Muita paz a todos. Paz para todos, né? E vamos ser pessoas melhores, que virou um mantra agora lá no trabalho, né? Obrigada, Regina. Obrigada aos nossos ouvintes. E até o próximo Conversando sobre a Mediunidade. Deusa Nogueira explica a mediunidade em nosso dia a dia. Programa Conversando sobre a Mediunidade. Associação de Conexs Associação de Conexs позálogo